Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vem daqui daqui, todo mundo lá. Olha o carinho, sai errado. Agora eu chamo pilota, porra. Vem mais, vem mais. Vem um pouquinho pra trás, então. Vem mais. Traz o maluco pra trás, aí. Se candura. Vamos, Neto. Não quer amarrar mais guia aí? Aí, ó. Tem muita guia aí no chão, aqui, cara. Caralho, aí, Neto. Puta que pariu, mano. Vamos pegar logo essa boca. Bora rir a mão. Olha aí, ó. Olha o bicho aí, caralho. Tá feio, mano. Bando de loucos, porra. Tô à toa, caralho. Aí, ó. Aqui, na frente. Porra, mano. Ó o bicho aí, caralho, aqui, mano. Meu Deus do céu. Ó, o que é isso? Cala a boca, porra. Aí, né, né? Vai, tá ganha. Vai, tá ganha. Vem puxando, aí, Cleves. Tem dois... Tem um borrão solto, ó. Porra, vem essa porra lá. Tão puxando, velho. Tem um borrão solto. Sem gritar. Vem isso que eu tô falando, porra. Cadê a luva? Vai lá, Cleves. Flecha, o flecha. O flecha é o da luva, mano. Gente, é o da luva. Daqui, pra gente. O flecha é o da luva, mano. Oi, a guia tá de trânsito. Jonathan, tá pego, Jonathan, é meu irmão. Olha só, cara. Aí, ó. Atividade aí pra poder liberar o balão depois. Ajuda o guia a baixar aí, galera. Só vou esperar vocês abaixarem. Vai, caiu o borrão lá, hein? Olha lá, ó. Cadê ele cai de corte fora. Cuidado pra não cair lá no balão. Esse coelinho tá falando. Eu tô com o estilete. Tem que vibra a boca, galera. Galera, olha só, tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. Tem que ir pra lá. Aí, ó, chega lá. Tá chegando, Jonathan, ó. Aí, rapaziada, tô, tô, ó. Já volto, já volto. Puta que pariu, já volto, já volto. Aí, flecha. Aí, Nessinho. Caralho, mano. Aí, burro, netinho, tô à toa. Não, tá no coração, poupaio. Pegamos aí, então, aí, ó, painel. Jenta aqui, tá todo mundo. Vamos liberar o balão, um pouquinho. Balão vai ficar na outra. Vamos lá, tirando o condizão. Vai, vai, só. Golzinho. Caralho, mano. Vai sair quando ele subir, Lu. Vai liberando ele. Libera por igual, Lu. Vai, vai. Vai, pandeiro, gente. Gera por tudo. César Maia, segura. Fala tudo. Olha essa porra aí, chega. Aí, mano. O balão tá todo na... Balancho. Aí, Gé. Aí, ó, mais um, ó. Comenta quebra tudo aí. De quentimentão do Jonathan e artirão aí, ó. Cadê o parceiro? Tá pego, mano. Tá pego, irmão. Aí, velho, fala, velho. Põe falar. Filha da puta. Aí. Vou ligar essa porra lá na sua casa, hein. Tá pego, mano. Fala. Caralho, mano. Não, caralho, caralho. Não puxa. Vinte metros, mano. Tá tudo aqui. Tem que deixar o nosso praí. Calma aí, que é. Cuida pra caralho aqui, ó. Aí, ó. O balão inteiro, mano. Caralho. Bota a lâmpada em tua. Luz, vem. Aí, Gé. Tá pego. Mais um aí, ó. Pelo do céu. Vinte metros, cara. Aí, Jonathan. Aí, Jonathan. É teu, parceiro? O Dinho, Renan. Aí, burro. Vai, não esquece de ninguém, não. Aí, Gé. Caralho. Mais um, galera. Caralho. Meu Deus. Tô do lado, meu celular aí. Jantou a puta. Mano, o Fico tem que parar lá atrás do Fico. Peguei o Fico lá no motor. Caralho, porque lá na frente grava no chão. Vai desligar a lâmpada? Mas eu falei pra ele dar ré, porque ele não dá uma... Ai, caralho. Tá caindo lá no motor. Caralho. Filma ele. Filma ele aqui, ó. Aí, filma ele. Vai sair no filme, o Jonathan, aí. Jonathan, pega o viado. Vai pagar a bitch, hein, filho da puta, pego. Aí, ô, velho. Respeita, meu parceiro, ó. Caralho. Vamos finalizar. Tá pego, 20 metrão aí, ó. Aqui é real. Cadê ele cá de corte? Jonathan, tá pego. Tá lá no bolso de alguém. Inteirinho. Caralho, tem que tirar ali da daelice ali. Tamo junto, rapaziada. Tá maluco. Calma, gente. Aí, caralho, tá tirando tu do ar aí, mano. Olha isso. Não vou parar, não. Cadê tu? Põe a lantern na sua cara. Olha lá. Aí, flecha, fala, fala. Ah, olha assim. Te pegar, coisa feia é essa. Tá tudo surto, viado. Você é louco, mano. Raul, tem que provar pra mulher. Aí, meu amor, pra você, ó. 20 metros. Ah, olha aí. Aí, morrer. Vai, morrer. Vai, morrer. Olha lá, olha lá. É, é, é. Vai, morrer. Olha lá, olha lá. O Marcelinho. Olha esse craquio. O Marcelinho pegou o craquio. Adriana, aí, ó. Vintão aí, Adriana. Vintão. Adriana. Oi, amor. Oi, amor. Eu tenho que falar também. Claro, claro. Tá pego, meu filho, Arthur. Te amo. Vamos pro próximo. Bora. Daí. Daí. Tá pego, amor. Aí, ó. Amor. Aí, maluco. Caralho. Aí. Agora eu vou falar, mano. Esses caripinhos. Olha lá. Alô, panega. Olha lá, olha o balonete. Ó, Lu, ó, Lu. Vamos jantar, vamos jantar, nega. Ó, Lu. Aí, eu posso comer até ser rindo, né? Vai, flecha. Vai, flecha. Tira essa lâmpada, tira essa lâmpada. Tá chegando, ó. Tira essa lâmpada, tira essa lâmpada. Aê. Aí, Dayana, com todo o respeito, te amo, amor. Que isso. Aê, você aí, ó. Luana. Não é aqui, não, cavalo. Não é aqui. Brindar, não. Brindar, não. Vintão. Vai, de dar, vai, de dar. Ei, Marisol, tá pego, amor. Vintimento aí, ó. Caralho. Aí, Gogo, fala o teu Traveco aí. É nóis, aí. Valeu, Marcão. Ó o mendigo. Caralho. Aí, dá o... Peraí, ó, tá doido? Caralho, da hora, mano. Aí, ó, só diversão, mano. Você é bando de louco, porra. Maluco. Aí, Tiquinho, só arrombado. Ainda bem que você não veio, pé, filho maldito. Aí, rato. Queria saber como é que ele pega o balão sozinho, rato. Aí, rato. Tomalho, curra. Fica aí na terra, seu maldito. Olha aí, ó. Aí, ó, tirou o ar do bicho. Aí, casa. Não, não vem pra cá. Calma aí. Aqui na Bahia mesmo, pô? E aí, qual foi? Aí, pai. Vinte metros. É de rega, nega. Pode ir de rega. É de rega, meu amor. Tamo junto. É isso aí, aí, ó. Tá pego. Ai, caralho. Gongong quer mandar alô também, Gongong. Não quer mandar alô não, rapaziada. Tamo todo mundo junto aqui. E aí, vem aqui. Comigo não tem alô não, porra. Moral, moral. Porra, comigo não tem alô não. Aí, ó. Aí, pega o pandeiro aí. Levanta o pandeiro aí, parceiro. Levanta o pandeiro pra mostrar aqui. Aí, peguei outra guia. Graças a Deus, rapaziada. Aí, aí. Até agora aqui, velho. Aí, ó. Já foi, já foi, já foi. Tirei a foto já. Ficou boa, ficou boa? Pra eu passar pra lá que eu pego o alô. Vai, vai. De quem é aquele aqui mesmo? De quem é aquele celular? Ah, eu tô lançando essa merda aí. E aí, graças a Deus, como é da gente? Não, 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 não.